Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Bom, no podcast de hoje, um grande amigo. Já tomamos muitos vinhos juntos e estamos devendo já vários jantares também para nós. Estamos devendo. Marcos de la Coleta, neurologista, referência realmente para mim em Parkinson, em doenças neurodegenerativas. Marcos, primeiro, muito obrigado pelo seu tempo, que é tão difícil, meu amigo. Obrigado você pelo convite. Finalmente deu certo. Finalmente deu certo, né? Botou mulher cuidando de menino, deu um jeito, fechou o consultório. Mas estamos aqui. Marcos, eu sempre começo perguntando. Primeiro é o seguinte, onde é que foi que entrou a medicina na sua vida? Que momento lá de molequinho você bateu a cabeça e falou assim, pô, agora eu quero ser médico. Deve ter batido a cabeça mesmo. Não sei. Pior que eu não sei quando é que foi essa história, mas muito cedo eu comecei a falar, acho que em fazer medicina ou ir para a área da medicina. É interessante porque na minha família não tem médicos. Lá no sul, eu sou do Paraná e os primos, nosso ambiente de crescimento, todo mundo foi indo muito para a área de exatas, engenharias, alguns primos para o direito, mas não tinha ninguém da medicina. Não sei. Ali eu acho que foi meio o finalzinho da infância e início da adolescência mesmo. Um pouquinho de viés humanista. A minha família, a minha formação, meu pai, minha mãe muito católicos. Eu acho que tinha muito essa coisa assim de sempre se doar muito e ajudar muito. Talvez isso tenha subliminarmente influenciado em algum momento. Eu sei que chegou na época de vestibular. Chegou na época de vestibular e para mim já estava definido na cabeça que era medicina e aconteceu. Graças a Deus deu certo. Graças a Deus passou na vestibular. Parece que está dando certo até hoje. Mas fiz a Física Federal do Paraná. Passei no primeiro vestibular, passei no segundo. Eu vim sempre de escola pública. É aquele preparo maravilhoso da escola pública que a gente conhece. Então, no primeiro ano eu não passei. Me preparei melhor no segundo ano e consegui passar. Marcos, eu sempre brinco o seguinte. Onde é que entrou a neuro na sua vida? Porque a gente sempre sabe. Cirurgião, a gente sempre vê ali aquela coisa bacana e tal. E a neuro, quando eu entrava na neuro, cara, que aqueles pacientes que são crônicos, faziam os ambulatórios. Neuranatomia. Neuranatomia, que eu já não entendia nada. Neurofisiologia é pronta. Aí, meu amigo, perdeu tudo. Aí eu falava assim, só vou passar por essa matéria, deixa eu só tirar a minha nota e vou embora. Eu acabei de fazer um diagnóstico. Você é portador de uma síndrome chamada neurofobia. A neurofobia, ela se devasta as faculdades de medicina. Raramente alguém escapa da neurofobia e vai se interessar pela neurologia. E a gente brinca. Tem artigos de educação médica falando em neurofobia. Porque é muito chato a gente passar a neuroanatomia, não entende nada, tudo muito árido. Mas o que aconteceu com a neuro? Eu acho essa história engraçada e eu conto para os alunos. No primeiro dia de aula, eu gosto de contar isso. Por que eu fui para a neurologia? Quando eu fui fazer minha inscrição no vestibular, lá não era online, lógico, era no papelzinho, não vou dizer quantos anos, né? Algumas décadas já. Na hora de escrever, a primeira opção, você colocava o nome do curso e o código e a segunda opção. Por que duas opções? Se você não tivesse nota para entrar na primeira, pode ser que a tua nota te aprovasse no segundo curso. Então você tinha essa chance, digamos. Eu coloquei a primeira opção, medicina. E a segunda opção, eu escrevi física. Porque para mim era muito lógico isso. Eu era uma pessoa que eu gostava de estudar, né? Eu gostava de estudar e eu gostava da coisa racional. E para mim era muito cartesiano tudo, sabe? O jogo de forças ali funcionava muito bem. Eu achava que a medicina era assim. Bom, desilusão, né? Entrei na medicina e de repente meu mundo caiu. Porque não era lógica a coisa. Tinha que decorar mil coisas, né? Passar a noite estudando para decorar o nome da ranhura do osso para a prova de anatomia e por aí vai. Então a coisa não foi muito agradável. Foi sofrido, o curso de medicina foi pesado. Para todo mundo é, mas eu tinha uma mente muito racional. Chegou um dia que eu tive uma aula que me abriu a cabeça. E aí eu pergunto para os alunos, que aula foi essa? Eles falaram, neurologia. Eu falei, não. Cirurgia torácica. Olha que coisa. Minha primeira aula de cirurgia torácica prática, o professor colocou um raio-x com um pneumotórax. E ele começou a falar na minha frente. Olha, o ar entrou aqui, ficou aprisionado, empurrou o pulmão, desviou o mediastino, comprimiu o veia-cava, diminuiu a pré-carga, sobrecarga, engurgitou o jugular. Segundo o raio-x, colocou o dreno, descomprimiu o pulmão, voltou o mediastino centrado, abriu o veia-cava, desceu o jugular. Falei, cara, estou apaixonado. Isso é lógico. Então, finalmente, é algo lógico. Dentro de toda essa loucura, dessa faculdade. Eu achava que ia ser cirurgião torácico. Eu brinco que até hoje eu vejo arteiro passando e cai uma lágrima. Vou passar o resto da vida colocando o dreno em tórax. Até que no seguinte semestre, eu tive uma aula de neurologia. E na aula prática de neurologia, era uma paralisia facial. E o professor explicando que, olha, queimou o fusível ali, desligou a luzinha aqui. E quando queima o fusível daquele lado, o braço cai aqui. E se desligar o fusível no outro lugar, o sintoma é outro. Então, o circuito fechou e fez muito mais sentido. Eu encontrei alguma coisa que na minha visão tinha muito mais lógica, era muito mais racional o raciocínio neurológico do que o restante. Então, esse casamento da síndrome, você fazer um diagnóstico sindrômico, topográfico, etiológico e manter esse raciocínio para chegar no resultado é o que me ganhou na neurologia. E as pessoas que não conhecem, acham que realmente, assim, neurologia é uma coisa do outro mundo. Mas não, é tudo racional. É muito racional. É muito racional. Tem dificuldades, você tem que estudar. Claro, eu estou estudando a vida toda e não... Mas qualquer área, se você quiser ser bom, você vai ter que ser... Tem que pensar em tudo. Mas em que momento? Vamos lá. Você terminou, pensou na neuro, foi fazer a neuro? Fiz neuro lá em Curitiba, fiz neuro em Curitiba. E aí, dentro da neurologia, você tem sub-áreas. Sim. Aí, dentro das sub-áreas da neurologia, o que menos me interessava, me atraía, eram os exames complementares, a neurofisiologia, vamos dizer assim, clínica. Então, eu sabia que eu não queria lidar com eletroencefalograma, eletroneurobiografia. Esse não era a minha praia. E eu tinha... Como todo mundo tem um professor, geralmente, de referência, né? Sim, lógico. E eu tinha um professor, o professor Hélio Teive, que está lá até hoje, é meu orientador do doutorado, inclusive. A gente não larga, né, as pessoas? E o Hélio, ele era da área dos transtornos de movimento. Então, eu fui para a área dos transtornos de movimento, movimento muito direcionado pelos ensinamentos que eu tinha recebido dele e que me atraía muito o tipo de pensamento, o tipo de raciocínio e o tipo de cuidado que tinha com esses pacientes. Quando a gente fala de transtornos de movimento, Jefferson, a gente está falando de um grupo de doenças na neurologia, em geral, doenças crônicas muito debilitantes para os pacientes. Então, assim, geralmente, podem ser doenças genéticas, como ataxias, que causam transtornos de marcha muito severos, ou doença de Parkinson, que é muito mais comum. Então, eu fui me direcionando para os transtornos de movimento. Sempre gostei muito também da área da cognição. Então, pô, dispensamento, memória, o raciocínio, essa parte da cognição sempre me atraiu. Então, eu abri, na época, logo depois da residência, eu abri o ambulatório de demências lá no HC, que não existia um ambulatório de demências. Eu abri o ambulatório de demências, continuava no transtornos de movimento, com hélio, e estava fazendo o meu mestrado. E esse foi o início ali. Depois, quando eu vim para Manaus, já vai fazer 18 anos que eu estou aqui, praticamente esse tempo todo me dedicando, eu faço neurologia geral, mas me dedicando muito mais, digamos assim, na clínica privada e na pesquisa, para as doenças neurodegenerativas. Então, a gente conseguiu pesquisar algumas doenças que eram consideradas raras aqui no Amazonas, a gente investigou causas genéticas, temos uma casuística muito grande de Parkinson aqui, temos doença de Huntington, que era assim, pensava, ah, não tem doença de Huntington quase no norte do Brasil. Acham muito, só não procuravam. Só não procuravam bem. Temos muitos aí. Então, a gente começou a identificar muitas coisas da área das doenças neurodegenerativas e transtornos de movimento, principalmente. Aí, à medida que você está no local, aquilo que a gente estava falando antes, você está no local e você acaba ficando conhecido porque você gosta mais daquela área, os colegas começam a, olha, Marcos, estou com um caso aqui assim assado, vou mandar aí para você dar uma olhada. Então, naturalmente, a tua casuística acaba ficando quase que dominada por aquelas doenças. E acaba que, realmente, por mais que a gente não escolha, às vezes a gente é escolhido. A gente é escolhido. Você acaba sendo escolhido. Mas, Marcos, eu lembro das poucas vezes que a gente vai se encontrando num café, num vinho, alguma coisa, eu vi que você começou... Um dia a gente se encontra, você fala assim, cara, eu estou indo para o Canadá. Outro dia a gente se encontra, pô, vou palestrar, não sei aonde. E você começou a trabalhar muito mais com Parkinson. Muito com Parkinson, dando aula, o Brasil inteiro fazendo muita aula. e o Parkinson é assim, a doença de Parkinson, 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha um tratamento, uma abordagem completamente diferente do que tem hoje. Então, muita coisa avançou, a gente tem, não só na área de medicamentos novos, mas outras terapias. Então, acho que você se lembrou da época que eu fui para o Canadá, fiquei um tempo lá no Canadá, exatamente treinando para a cirurgia de Parkinson. Sim, sim. Então, que eu sentia falta aqui, porque a gente não tinha quem fizesse, os procedimentos, e a cirurgia de Parkinson, ela exige uma equipe multidisciplinar, né? Com o especialista em transtornos de movimento e com o neurocirurgião, especialista em neurocirurgia funcional. Então, mesmo que eu tivesse um bom neurocirurgião aqui, como tinha na época o Ângelo, que depois foi para São Paulo, mesmo que eu tivesse um neurocirurgião, se eu não tivesse o meu treinamento, a coisa não ia acontecer. Então, foi uma necessidade natural, assim, eu senti falta daquilo. Nós fomos para o Canadá, a Sofia tinha um ano e pouquinho, minha filha na época tinha um ano e pouco. Fomos, ficamos um tempo lá, e assim, peguei e consegui fazer um treinamento muito bom num centro que é referência no mundo, na área de cirurgia de Parkinson. Depois a gente acaba voltando, fazendo lá novos treinos e tal. Mas, quando a gente voltou para cá, para Manaus, no Canadá, já demos início e começamos o primeiro paciente, que está até hoje aí operado e convivendo com o estimulador cerebral, que é uma... O paciente brinca que é a cirurgia do chip no cérebro, né? Ah, põe um chip lá, doutor, aquela cirurgia que põe um chip no cérebro. Eu falo isso, é um chip. Na verdade, é um fio. Sim. É um fio muito fino, com alguns pontinhos de metal, e esses pontos de metal, na localização correta, a gente faz uma programação, que é super moderna, muito bacana a coisa. O paciente fica com tudo escondidinho, é tipo um arcapasso embaixo da pele, e a gente programa ele com um aparelho que parece um celular. Sim. Você faz a programação sem fio e muda a eletricidade daquela região do cérebro. Quando você muda a eletricidade, por exemplo, um tremor que é muito severo desaparece, ou a rigidez que está muito lenta, o corpo dele solta. É muito, muito bonito, é muito bacana. É um cara legal. E falando sobre isso, sobre a cirurgia, é para todo mundo? Existe uma indicação? Ah, isso é legal. Como é que a gente vai fazer? Isso é legal, porque eu recebo muito paciente, às vezes, me procurando e falo assim, doutor, eu vim porque eu quero ver se eu faço a cirurgia. Bom, vamos lá. Eu começo, vamos por etapas. Primeira coisa que eu faço, eu pego todo o histórico de tratamento do paciente, para saber se ele está usando o melhor tratamento possível. A gente só indica a cirurgia para aquele paciente que tem a melhor terapia medicamentosa, e que, por algum motivo qualquer, não está conseguindo ter uma resposta adequada. Funcionalmente, ele não está bem. Ele não está funcionando bem, a medicação está durando muito pouco, ou ele fala, acontece que a gente vê que ele está flutuando. Sim. Ele está flutuando. Ele melhora, piora, piora. Durante o dia, melhora, piora, melhora, piora, não tem estabilidade na resposta. Então, a gente calcula, hoje em dia, que mais ou menos 20% a 30% dos pacientes, na verdade, vão ter indicação de cirurgia. 70% não tem. Então, muitos a gente ajusta a medicação e ele melhora muito. O que o paciente tem que entender? Que a cirurgia é mais um tratamento. Como a cirurgia não é curativa, eu não posso indicar a cirurgia se eu tenho um tratamento clínico, não invasivo, que funciona de modo excelente. Entendi. Então, é uma exceção, não é a regra. Não é a regra. Não é a regra. Entendi. Agora, para aqueles onde a cirurgia está bem indicada, a resposta é muito boa. Então, esses 20% a 30% que vão se beneficiar da cirurgia, o benefício é brutal. O benefício é muito bom. O Marcos, e quando a gente vai falar sobre Parkinson, especificamente, vamos dizer, na minha área, cirurgião, eu tive professores que, no final da vida, começaram com Parkinson. E, assim, primeiro, para o paciente, como é que você recebe, geralmente, esses pacientes? As pessoas que são ativas, estavam acostumadas a fazer suas coisas e, de repente, eles chegam no seu consultório com Parkinson? Tá, vamos lá. Você tem um conhecimento técnico? Eu vou falar, é bom que a gente fale isso, para aquelas pessoas que não têm um conhecimento técnico como você. Sim, com certeza. A primeira coisa, Parkinson pode acontecer em várias fases da vida. A gente tem um referencial do Parkinson acima de 55, 60 anos. Mas, infelizmente, a gente tem pacientes com Parkinson abaixo dos 40, abaixo dos 30 anos. É exceção, mas acontece. Segundo ponto, popularmente, as pessoas associam Parkinson com tremor. Então, a primeira coisa que eu tento ensinar, olha, nem tudo que treme é Parkinson. Isso é de longe, porque a principal causa de tremor é medicamentosa. E nem todo Parkinson treme. Então, você vai ter, talvez, 50, 60% dos Parkinson tremulantes e uma grande porcentagem aí que não treme. E nunca vai tremer. Que é o Parkinson rígido acinético. Então, você pode perguntar assim, então, qual é o achado central? O que a pessoa está sentindo que, na verdade, vai fazer eu pensar em doença de Parkinson para ele? Ele está ficando lento. Ele está ficando mais lento. É isso que chama atenção. Eu brinco que, às vezes, eu faço o diagnóstico quando o paciente está vindo da sala de espera. Eu levanto para receber todos os meus pacientes na porta. Todos. Eu levanto, vou lá e chamo pelo nome. É porque eu sou educado? Não, é porque eu quero ver ele caminhando. Todos os pacientes. Todos. Eu levanto, vou lá, chamo e observo como que ele levanta da cadeira na sala de espera, como é que ele vem caminhando, se ele está arrastando o pé. Tudo já vai me dizendo o que está acontecendo. E o paciente com Parkinson vai ficando lento. Essa lentidão faz com que ele comece a arrastar o pé, um braço do corpo, um lado do corpo começa a movimentar menos na marcha. Então, um lado balança, o outro lado não balança tanto. E é bem sutil. É tudo muito sutil. Às vezes, o paciente, na maioria das vezes, o paciente vem porque o familiar percebeu, porque a esposa percebeu. Às vezes, ele ainda não está tão incomodado com o problema. É difícil que alguém me procure, porque espontaneamente fala assim, não, eu estou percebendo que eu estou ruim. Mas, em geral, alguém percebeu e falou assim, não, mas você está diferente, vamos dar uma olhada nisso. E alguns têm tremor. Aí, quando tem tremor, é mais fácil, visualmente, todo mundo já conhece. Só que o tremor do Parkinson é de repouso. Então, Jefferson, eu estou conversando com você aqui, e a minha mão estaria tremendo. O repouso, que eu digo, é solto, sob a ação da gravidade. Se eu vou fazer um movimento espontâneo, por exemplo, vou pegar a xícara agora, que é a caneca. Pronto. O tremor sumiu. Esse é o tremor parkinsoniano. Muita gente vem no consultório e fica aliviado quando descobre que não é Parkinson, porque tem tremor essencial. Treme quando segura um objeto, quando faz o movimento. Esse tremor é tremor de ação. Aí, quando o paciente faz isso na minha frente, treme na hora de segurar ou descrever, até eu já fico mais aliviado. Fala, não deve ser Parkinson, o teu tremor é diferente e tal. Mas o sintoma do Parkinson clássico central é a lentidão. Bradesinesia, tecnicamente, que a gente chama. Lentidão é o que chama atenção. Com o Parkinson vieram vários tratamentos e você falou sobre a cirurgia, que eu acho que foi um grande passo. Eu lembro quando você saiu, quando você saiu, a gente conversou, você estava indo para fazer realmente o curso, para fazer a cirurgia. Só que assim, várias coisas vieram junto nessa história. O que vem sempre muito forte hoje em dia, e até alguns pacientes me perguntam, sobre o uso do THC, que é o derivado da maconha. Do canabinoide. Vamos lá. Funciona ou não funciona? Qual a indicação? Porque também o pessoal acha que, assim como a cirurgia, todo mundo acha que tudo é para todo mundo. Acho que assim, não, já abre com isso. Começa. Vamos começando logo com isso. A gente, na neurologia, tem uma demanda enorme. Os pacientes vêm buscando informação, procurando. E a gente escreveu, no final do ano passado, para esse ano, inclusive, uma publicação para a Academia Brasileira de Neurologia, explicando as indicações do canabidiol dentro de cada área, dentro de cada doença. Hoje eu posso dizer para você que tem pouquíssimas indicações dentro da neurologia, na verdade. Excetuando dor crônica, de difícil controle, algumas formas de epilepsia, de difícil controle, algum controle ou diminuição de espasticidade, que é uma rigidez muscular muito intensa, em pacientes com esclerose múltipla, que ele vai ser usado como um adjuvante ali. Tirando isso, praticamente a gente não tem indicação precisa na neurologia. E tem estudos, tem muita pesquisa. Então, no Parkinson, é uma área que a gente tem em ponta aqui no Brasil, pesquisa clínica em Parkinson com canabidiol, alguns dos principais pesquisadores estão aqui. Então, o pessoal lá de Ribeirão, por exemplo, o senhor Vitor Tumas, Carlos Maurício, neurologista aqui, meu sócio, professor com a gente, o doutorado dele foi estudo de canabidiol em sono de paciente com Parkinson. Então, nós temos muita pesquisa, o que o canabidiol se mostrou, infelizmente, eu digo para o paciente, eu queria ter mais um recurso, né? Sim, lógico. Mas ele se mostrou negativo. Não melhora o tremor, não melhora a rigidez, não melhora o sintoma motor e não melhora o sono, que seria outra coisa importante dentro do Parkinson. Eu tenho dois pacientes, talvez, usando e eles não têm, nenhum dos dois, assim, estou falando de Parkinson, nenhum dos dois usa por sintoma da doença de Parkinson. Eles usam por dor crônica que está associada. A dor crônica de difícil controle, associada a isso, e eles usam por isso. O que o canabidiol, os pacientes neurológicos, acabam referindo? Ah, doutor, o humor fica melhor. Porque ele talvez tenha uma ação ansiolítica, tenha uma ação sobre ansiedade, sobre aspectos mais psíquicos, de uma maneira mais leve, menos do que na parte motora, realmente. Como ele age nessa parte psíquica, provavelmente, a gente percebe que deve dar uma sensação de bem-estar, independente de ter o THC, tá? Sim. Pode ser o canabidiol puro, sem THC. Mas tem esse efeito psíquico, um bem-estar melhor, uma sensação de mais relaxamento. Talvez o paciente melhore em modo de qualidade de vida global. Mas o que que isso muda no sintoma motor? Infelizmente, nada. Então, eu já te perguntei sobre o canabidiol, porque o que acontece? Dentro da oncologia, na minha área, você também tem essa possibilidade de uso. Mas assim, eu trouxe o Fuzita até aqui, a gente entrevistei ele. Exatamente isso, você tem drogas, vamos dizer, como antiemédicos, tão bom quanto até melhores. Então, assim, aí a gente começa a tentar ver se realmente existe um mercado que está tentando entrar nisso daí. Existe o usuário recreativo que também quer começar a dizer que, poxa, está vendo? É bom, né? É bom, né? Falei que isso é bom. Falava para o papai, o papai reclamava comigo, eu falei para o papai que isso é bom. E aí a gente começa a ver o seguinte, para as pessoas que estão nos assistindo, os estudos têm que ser feitos. Quem usa e quem não usa e no final, quem usa realmente melhorou, pô, legal, a gente vai usar. Se não melhorou, você tem coisas que... Tem que ser prático e objetivo. Assim, eu sou muito prático. Não sei, eu dou aula de pesquisa clínica, né? Tem evidência? Beleza, meu amigo. Tem, beleza, vamos usar. Se o nome é canabidiol, é papola, é ópio, ou é, sei lá, lírio. Interessante da planta. Está funcionando? Tem pesquisa? Comprovou, joia? Não comprovou? Não, é porque tem uma onda forçando de mídia, de mercado, que a gente vai entrar. Eu acho que a gente tem que ter até no chão. Outras coisas que vieram aparecendo. Ozônio. Funciona, não funciona? Vamos lá. Uso, o que eu faço? Vamos lá. Pô, mas o Marcos é chato. Não. O ozônio, realmente, não tem. Não tem nada indicando no Parkinson. Eu vou te falar que... Vamos pegar as terapias mais novas que estão entrando na neurologia. Mais novas, talvez, assim, no mercado, tá? Não que sejam tão novas na pesquisa, até que tenha uma pesquisa mais longa. Por exemplo, simulação magnética transcraniana. Isso é uma forma bacana. Traduz, por favor. Está dentro do que a gente chama de neuromodulação, as técnicas de neuromodulação. Você coloca uma bobina que gera um campo magnético próximo do crânio do paciente. Ela gera um campo magnético que, teoricamente, consegue fazer uma modulação, uma reprogramação de alguns circuitos neuronais que não estão funcionando bem. Então, assim, a teoria é bem bacana. Existem muitos estudos que já vêm aí de década acontecendo e já estão tendo algumas indicações, por exemplo, para pacientes com distúrbio de marcha, de repente, utilizar. Poxa, você atuar sobre a área motora e você conseguir, o paciente conseguir ter uma resposta melhor na marcha ou em alguns sintomas localizados. Então, tem coisas que são novas, terapias novas que estão chegando e que têm um ar quase que alternativo quando a gente olha de fora e que não são alternativos, são coisas reais bem estudadas com resultado. Mas, infelizmente, algumas coisas vêm de uma maneira muito rápida e se divulgam e se espalham muito rapidamente na opinião pública, por exemplo, o canabidiol ou o ozônio e não tem esse resultado. Sim. Então, se tivesse esse resultado ou se tivesse um resultado positivo, ótimo. E o que eu faço sempre é um paralelo, Marcos, porque, vamos dizer, lá na oncologia, eu lembro muito bem que começou uma época até noni. Lembra de uma fruta? Noni. E as pessoas diziam que curava câncer e você começava a ter várias coisas vêm à tona. A mídia joga. Bom, vocês tiveram a pílula do câncer. A pílula do câncer. Bom, a pílula do câncer. O estrago que foi. E as pessoas, olha só, a gente chegou aqui em Manaus ao absurdo de pacientes entrarem no Ministério Público para fazer pedido da droga. Para exigir. Exigir, você está entendendo? E, poxa, mas quando você vai para os estudos, você fala assim, poxa, mas no seu caso não tem, você está entendendo? Então, assim, a gente acaba médico sendo chato porque, às vezes, a gente está no meio de amigos não médicos e fala assim, você é muito chato. Corporativismo. A gente ouve aquelas coisas, não, mas é que vocês não querem curar porque se curar acaba os pacientes. Não, meu filho. Não. É doença da humanidade. Não vai acabar. Eu brinco que a outra vez que veio aqui o Abinada falando sobre longevidade saudável, fala assim, cara, a coisa que a gente menos gosta é passar remédio. Mas aí o cara me vem obeso, hipertenso, diabético, deslipidêmico, colesterol lá. Eu vou fazer o quê? Porque sou eu que sou a favor das empresas da indústria farmacêutica ou ele que está colaborando e apoiando é ele, não sou eu. Se ele estivesse fazendo exercício dele e comendo direitinho, ele não estava naquela situação. Uma outra coisa que eu achei muito interessante foi a tal da hemoterapia. E eu fiquei, toda vez que eu falo em hemoterapia, e aí não acontece só com vocês, mas com a gente também, eu falo assim, peraí, mas a doença é de sangue ou não é de sangue? Porque eu entendo a hemoterapia como doença de sangue. Vale a pena você... Essa hemoterapia, eu ouvi algumas coisas, alguns pacientes apareceram com isso nos últimos anos, com essa novidade. Essas novidades, né? Eu não sei nem onde faz aqui, Jefferson. Falar bem a verdade, se você tiver que vasculhar, descobrir, eu acho que eu vou ter que perguntar para o paciente, o que é que faz? Cara, deve ser em algum lugarzinho muito escondido, que é para ninguém ver, porque é muito fora da realidade. A hemoterapia, vamos explicar para quem talvez já tem o que falar, mas não sabe, é uma técnica que surgiu aí das pessoas tirarem sangue, fazer uma punção venosa, tira uma ampola de sangue ali e injeta no músculo, não sei se é no deltóide, no glúteo, injeta no músculo. E diz que isso, teoricamente, melhora a imunidade e tem alguma ação sobre as doenças. Eu costumo falar para o paciente, o nome disso, para mim, sempre foi hematoma, né? Sangue no músculo, é hematoma. Então, assim, entra naquela aura, naquele circuito de terapias, eu nunca condeno, eu sempre falo assim, olha, eu acredito totalmente no livre-arbítrio. Sim. Você tem que ser dono do seu destino, eu estou aqui como médico, te dando as opções que a ciência me mostra, que são as melhores. Mas se você quiser sair daqui e tomar o chá lá, XYZ, ou fazer a hemoterapia, ou zoe, meu amigo, fique livre para fazer, a decisão é sua. Sim. Eu falei, mas quando der complicações lá na frente, quem vai sofrer as consequências também é você. Então, tenha o respaldo de alguém sério por trás, né? E, assim, a gente está num momento, na humanidade, a gente está num momento em que terapias não comprovadas, terapias alternativas, que muitas vezes até podem trazer eventualmente algum risco, elas, assim, fluíram de uma maneira exuberante, né? É engraçado como é que às vezes eles aceitam tão mais fácil uma terapia dessa daí do que a gente... A irracionalidade abunda, né? A irracionalidade, ela floresce com força amazônica, ela cresce, né? Assim, frondosa. E aí a gente fica... Quer dizer, quem usa a ciência a favor é taxado de estar contra, né? Então, é meio complicado. Mas eu acho você meio ultrapassado, vamos dizer, choque térmico. As pessoas usam choque térmico. E você ainda não usa, doutor? Como é que eu ainda não estou com essa tecnologia nova aqui em Manaus? Por que eu ainda não comprei uma parede, né? O que é o choque térmico? O que eu vi na internet? Terapia da proteína de choque térmico. Então, vamos lá. Terapia de proteína de choque térmico é uma técnica desenvolvida, estudada por um... Tem linhas de pesquisa, na verdade. Uma forma de uma proteína que teoricamente ela se quebra, ela se degenera se você colocar o organismo sobre alta temperatura. Ok, nós temos várias proteínas que podem sofrer esse processo de desnaturação sobre determinado calor. E um médico brasileiro foi fazer estudos a respeito disso nos Estados Unidos há algumas décadas e lá ele ficou e foi se direcionando para a área comercial dessa terapia. Na verdade, ele criou as indicações para essa terapia que seria de uma forma simples uma sauna extremamente intensa e rápida que o pessoal se submete, desidrata, perde peso, perde líquido e a divulgação disso é que isso trataria doenças neurodegenerativas. Na IBD passa por tudo, tá? Lupus, câncer, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, Alzheimer. Tudo que você achar como uma doença grave que pode trazer consequências severas está sendo utilizado lá como alguma coisa benéfica ou como salvador. É um problema sério porque é muito caro, é feito só lógico no privado, a pessoa tem que pagar muito, né? O valor tanto da consulta, do tratamento, tudo. E não existe nenhuma publicação científica mostrando que essa terapia efetivamente deu um resultado clínico. Então não existe um estudo, olha, o paciente A se submeteu, o B não se submeteu, depois de tanto tempo esse aqui melhorou, não existe comparação, não existe braços, disso tudo, não existe nada. E eu costumo dizer para os pacientes até o seguinte, veja, a cirurgia de Parkinson, quando ela surgiu lá, nos anos, na verdade ela surgiu no século passado, lá para os anos 40, 50, teve um stop, depois voltou, mas a cirurgia para a doença de Parkinson, implante da eletroda, ela é cara, ela é cara também, ela tem um custo alto. Mas ela se mostrou extremamente benéfica, o resultado é excelente, ela não ficou presa num centro como a pessoa fazendo, ela se espalhou pelo mundo. Sim. Então, a técnica é boa, ela ajuda a melhorar a vida da pessoa, ela vai se espalhar pelo mundo todo e todo mundo vai utilizar. E o que vai acontecer? O custo vai cair. Eu falei, se essa técnica fosse tão milagrosa, primeiro, os resultados estariam publicados. Lógico, no meio médico nosso é isso. E o segundo, ela estaria no mundo todo ajudando milhões de pessoas. E por que não está? E por que não está? Aí nós temos que perguntar para quem faz lá, né? Então, eu digo, olha, espero que um dia esses resultados sejam publicados e que mostrem realmente que é muito boa. No dia que publicarem os resultados e mostrarem que é muito boa, olha só, vai espalhar pelo mundo inteiro e todo mundo vai fazer. hoje em dia é vendido num local específico a um alto custo como uma panaceia. Mas quem que se beneficia ou não se beneficia só quem tem dinheiro para ir lá pagar. Entendi. Então, não deve ser tão bom, infelizmente. E, infelizmente, a gente, quando as pessoas olham para a gente e taxam a gente médico, né? A gente quer saber o resultado, a gente quer artigo publicado. O cara vai pegar pacientes que tiveram, que fizeram, que não fizeram, que o que fez teve uma melhora e aí uma coisa que as pessoas não entendem é que a gente fala de etiofisiopatologia. Então, assim, eu tenho que entender de onde veio a doença, como veio a doença e como é que a resposta do meu organismo a aquele tratamento, que seja ozônio, hemoterapia, choque térmico, eu falo, não, você me explica porque eu tenho que entender e não me venha com fisiologia barata também, porque às vezes o pessoal tenta a fisiologia barata. Ou bota palavras e nomes que ninguém entende ou ele fala tão fácil assim que fala assim, pô, não é possível que é tão fácil assim e eu nunca, ninguém nunca pensou, pô, só o cara que agora, pô, descobriu a pólvora, mas tudo bem. Marcos, psicologicamente, como é que chega esse paciente com Parkinson dentro do seu consultório? quando ele já chega percebendo a doença ou quando ele recebe o diagnóstico, é ruim. A gente ainda tem uma percepção, as pessoas têm uma percepção do Parkinson de que assim, descobri que tem o Parkinson, minha vida acabou. É muito, isso é muito forte isso ainda. E eu falo, olha, descobriu que tem Parkinson, beleza, agora nós vamos conversar sobre a sua qualidade de vida daqui pra frente. E a primeira coisa que eu gosto de explicar é assim, talvez 30, 40 anos atrás as pessoas morriam de complicações do Parkinson. Eu já digo pra ele, ó, você vai morrer com o Parkinson, mas você não vai morrer do Parkinson. A doença vai estar ali como se você tivesse uma pressão alta, como se você tivesse qualquer outra doença crônica. Mas a capacidade que a gente tem de tratamento hoje é pra você ter qualidade de vida desde hoje que você fez o diagnóstico até o fim. Aí o pessoal fala, aí doutor, e qual que é a minha expectativa de vida? Eu falo assim, ah, isso vai depender do infarto que você vai ter lá na frente ou do câncer ou de outras doenças. Mas disso... Do Parkinson, não. O Parkinson, meu amigo, você vai viver e vai seguir. Porque o nosso leque terapêutico tá bem melhor. Não só da questão da cirurgia, que é um grande avanço, mas tem o leque de medicamentos, a variedade de medicamentos, chegam mais rápido no Brasil. Então, assim, a gente tem lançamentos internacionais que antigamente demorava uma década. Agora, depois de dois, três anos, a Anvisa, às vezes, já tá aprovando. Então, a gente tem uma aquisição de medicamentos hoje pelo sistema público que eu consigo tratar no sistema público pacientes com primeira linha. Legal. Com primeira linha. Então, assim, a gente tem um acesso muito bom ao tratamento e oferece uma qualidade de vida boa. O que eu sinto falta? Vou falar muito assim, o que eu sinto falta, Jair Ferson. Ainda a gente não consegue, no privado mais, a gente consegue, mas no público não, o acesso multidisciplinar. multidisciplinar. Então, eu não consigo pegar o meu paciente e colocar com um fisioterapeuta um pouco mais especializado no momento certo, ou com um fono, que ele começa com desartrofonia, começa a deglutição e a voz fica mais baixa. E, às vezes, eu falo, cara, vai fazer uma fonoaudiologia bem especializada. Aí, isso a gente sente falta. No privado, a gente consegue ter acesso, mas isso tem um custo. E no público, infelizmente, demora muito. É bem difícil. Quando eu falo, a gente falou inicialmente do paciente e a família, cara, porque eu vejo até amigos em comuns que o pai é diagnosticado com Parkinson e tem um impacto na família também. Tem. Como é que esse trabalho que você acaba fazendo, porque, assim, a família já está impactada porque é uma mudança da família por causa do paciente com Parkinson? Em geral, ele está numa fase da vida, a maioria, vamos colocar a maioria dos pacientes, ele está numa fase da vida em que os filhos, às vezes, já saíram de casa, muitas vezes, têm netos. A grande maioria desses pacientes está ele e a esposa, ou a esposa e o marido ali que um dos dois têm a doença. Eu tento colocar para os dois, primeiro, um ponto fundamental, 50% do tratamento dele significa atividade física. Isso é super importante. medicamento é 50%, atividade física é 50%, porque é uma doença que atinge muito o sistema motor. Então, se ele, desde o início, eu falo assim, vai fazer o que você gosta. Ah, doutor, é para eu fazer musculação? Eu falei, não, é para você fazer o que você gosta. Não é agora, aos 60 anos de idade, que eu vou te obrigar a puxar ferro, né? Eu sou louco, você vai abandonar no segundo mês. Eu falei, então, você gosta de andar de bicicleta, você vai andar de bicicleta. Você gosta de fazer caminhada? Então, você vai fazer caminhada, mas não é caminhada de olhar o shopping, sabe? É caminhada mesmo. É passear, né? É caminhada. Então, primeiro, atividade física. E aí, a introdução da medicação, com os cuidados e tudo mais. Quando a gente coloca essa rotina, que ele tem que ter mais cuidado consigo mesmo, eu vejo muito a adesão do cônjuge, do parceiro. Isso é bem legal. Então, eu vejo muito assim, às vezes a esposa fala, não, doutor, já matriculei a gente na hidroginástica. Ou o marido fala, fala assim, não, já levei ela lá, agora a gente está não sei aonde, estamos fazendo, já estou marcando viagem. Eu falo, isso vai viajar, meu amigo. Aproveita, né? O paciente vai para Fortaleza, volta, fala assim, doutor, estava lá em Fortaleza, parecia que eu nem estava doente. Mas por que voltou? Lá é tão bom. Então, essa mudança de qualidade, parece que eles põem na cabeça, finalmente, que agora eu preciso ter qualidade de vida. Tudo aquilo que não aproveitou. Ele melhora a alimentação, ele melhora a atividade física, às vezes o resultado do tratamento medicamentoso é pequenininho. Mas tudo que você mexeu na qualidade de vida dele, em volta, tem muito mais impacto, né? E vai garantir aí a vida mais saudável. E tem um efeito, se a gente for pensar, é um efeito placebo maravilhoso, né? Porque ele vai melhorar tudo, Melhora tudo. Poxa. E agora, qual o futuro? Onde é que você vê de 5 a 10 anos esse teu paciente com Parkinson? O que é que você já vê? Cara, você que viaja muito, sempre tá em congresso, tá palestrando e também tá aprendendo. O que você pensa em 5 a 10 anos onde a gente vai estar com os pacientes do Parkinson? Eu vejo duas linhas. Bom, primeira linha, essa é fantástica, já tá batendo na porta, tá praticamente, a tecnologia já tá chegando pra gente. São as cirurgias onde o eletrodo que é introduzido, que é implantado, ele é um eletrodo que tem, ele faz uma leitura automática do circuito cerebral. Isso é fantástico. Por exemplo, meu paciente, ele põe uma cirurgia, eu faço a cirurgia, eu e o Robson Morinha, a gente faz a cirurgia, o paciente volta, eu faço a programação que eu chamo, eu digo quanto de energia eu vou ajustar no cérebro dele e ele fica bem. Daqui 6 meses, esse cérebro envelheceu. Envelheceu naturalmente. Então, aquela região do cérebro já mudou a resposta neuronal, eu tenho que mudar a energia que eu tô mandando pra lá, eu tenho que fazer ajustes aquelas 6 meses. Você tem que reprogramar. Hoje em dia, já temos aparelhos, em que eles fazem a própria leitura. Ele faz a leitura, ele busca uma faixa de frequência de atuação, ele faz a leitura do que que já não tá certinho e ele se ajusta. Então, isso é fantástico. É aquele, é o carro autônomo, né? Que você vai começar a dirigir sem... Eu só dou o start e depois ele vai sozinho. Isso é muito bom. Então, na área da cirurgia. Na área da clínica, o caminho que tá assim, sendo trilhado é dos MABs, dos anticorpos monoclonais. Já tá nessa linha dos anticorpos monoclonais pra Parkinson. Os primeiros estudos estão começando a surgir. A gente não tem nada maravilhoso ainda, mas eu acho que é um caminho muito bom, porque a gente vai ter, finalmente, droga modificadora de doença. Hoje em dia, o Jefferson chega lá comigo, fala, Marcos, eu acho que eu tô aqui, ó, tremendo, ou tô lento, e eu vou fazer um diagnóstico de Parkinson. o tratamento que eu vou te oferecer é um tratamento sintomático. Sim. A doença vai continuar ali lentamente progredindo e eu vou melhorando o teu sintoma a vida toda. Com tratamento monoclonal ou com uma droga modificadora de doença, eu consigo barrar a doença naquele estágio e ela não vai mais progredir. Maravilha. Então, essa é a ideia geral dos anticorpos monoclonais. Então, tem muitas moléculas aí em análise, tem muitas moléculas que estão sendo estudadas, e eu acho que esse é o caminho. Isso aí é o que tá batendo na porta, assim, de clínica, da parte terapêutica, é muito bacana. E na oncologia, os anticorpos antimonoclonais, cara, eles vieram pra... Mas vieram com dois pés no peito, né? Poxa, foi, foi, porque, assim, a gente conseguiu dar tratamento em pacientes que não imaginavam, não tinha mais opção. E, de repente, a gente começou a ter mais respostas e falou assim, poxa, é maravilha. Porque é muito individualizado, você trata, você foca na proteína que tá doente. Exatamente. É muito legal. E você tem uma resposta, primeiro, você tem uma resposta, um target, bem específico. Segundo, por você ter um target, você diminui as complicações e as intercorrências adversas. Os efeitos adversos caem muito. Caem muito. Então, assim, você consegue ser muito mais preciso, melhora o tratamento com menor... Com menor... Com menor... É. Então, a eficácia dele vai ser muito maior. Isso é bacana. Meu amigo, pra gente terminar o nosso bate-papo, tô perguntando sempre duas coisas. Primeiro, um livro que marcou sua vida por algum motivo eu sei que você é um árduo leitor algum livro recente que você acha que vale a pena falar pra gente. Eles vão pensar que o Neurologista é tudo bitolado, mas, assim, os do Oliver Sack são fantásticos, né? Eu tenho quase todos eles. O Oliver Sack era um neurologista inglês que depois terminou a vida nos Estados Unidos, mas ele divulgou a ciência de uma maneira maravilhosa e os livros dele são muito legais, muito acessíveis. Mas o que eu tô lendo, o último que eu tô lendo, na verdade, é de uma neurologista inglesa também, por acaso. ela chama Daniela O'Sullivan, eu acho que é Daniela O'Sullivan, que se chama Sleeping Beauties. Sleeping Beauties, eu não sei se ele já tem em português esse livro. Talvez tenha, seria assim, como se fossem as belas adormecidas, né? As belas adormecidas, em que ela conta histórias de situações neurológicas e ela começa o livro pelas Sleeping Beauties, que são meninas que são refugiadas de uma situação de guerra, elas estão no interior da Suécia e a Suécia não tá dando o abrigo pra elas, mas a família vai ter que deixar o país por questões legais e teria que voltar pro local de conflito e elas caem num sono profundo, sem nenhuma outra doença neurológica que seja detectável. Ou seja, o fundo é psicosomático e dorme, não é que dorme, cai num sono profundo por um ou dois dias, é por meses, chega a durar mais de um ano. Como se fosse uma narcolepsia. Como se fosse um sono, assim, e esse livro Sleeping Beauties começa com essa história e vai contando várias histórias de doenças de fundo psicosomático. Isso é muito legal, porque na neurologia a gente tem muita doença psicosomática. Então, isso é muito bacana. Não, e eu sempre, quando eu penso na neurologia, porque assim, a gente tem tudo muito fácil e muito traçado, mas você concorda comigo que é diferente, quando a gente vai falar sobre uma cirurgia, até você brincou sobre cirurgia, cirurgia torácica é o seguinte, você abriu, cortou, botou o dreno, é física plena e aplicada, acabou. Só que quando você fala, até, eu imagino as pessoas que estão assistindo a gente, quando você fala ali, poxa, eu vou dar uma descarga elétrica. Quem é engenheiro elétrico, quem está na engenharia, ela até tem uma noção. Mas assim, o quanto é que você vai entender, cara, não passa na nossa cabeça as sinapses, os neurônios, e você não sabe, você não consegue, porque não é palpável. Vamos lá, vamos resumir, não é palpável, então a gente não consegue entender. Só que, existe um, não sei se você já assistiu, eu sempre falo sobre o Rio, que é um, você chegou a assistir? Estava na Netflix, Rio de Saúde. E eu acho interessante que ele falava uma coisa que eu sempre trago comigo. Ele falava o seguinte, olha, você pega, você vai, novo medicamento, você pega um grupo que vai tomar e outro grupo que não vai tomar. O grupo que tomou, 90% deles ficaram curados. Do grupo que não tomou, 10% ficou curado. Aí a pergunta é, como é que a pessoa ficou curada se ela não tomou remédio? E aí a gente começa tudo que a gente já sabe. O organismo, a cabeça dele, fez com que ele produzisse todo o resultado que você precisava. Aí a pergunta seguinte é o seguinte, e os pensamentos negativos, o que é que ele pode acarretar? E isso não tem estudo. A gente não tem um estudo assim, olha, cara, vamos lá, vamos pegar um grupo de pessimista. Vamos gravar. Galera, vamos botar aqui, um grupo de quem é otimista e pessimista e vamos assim, olha, vamos esperar, porque assim, talvez a doença não seja pior, mas a vida é pior. Com certeza. Você entendeu? E eu sempre falo, eu pego, existe um viés lógico, os pacientes meus de câncer de tireoide, as mulheres, uma vez eu me peguei, Marcos, com uma mulher super alegre, sobre feliz, super pra cima, e eu falava assim, há quanto tempo eu não pego uma paciente que tem câncer de tireoide que é desse jeito, porque o perfil que eu pego de paciente são pacientes depressivas, você está entendendo, tem um padrão que se, não tem nada escrito no livro, mas é um padrão que se repete e que você vê entrando no seu consórcio. E eu acredito que na neurologia, em muitas doenças, você tem padrões que se repetem, você não tem nada no livro escrito. Ah, é. E o psiquismo está lá. E o psiquismo está lá. As coisas, elas vão, você vai no padrão. Música, meu amigo, eu sei que você gosta de rock, cara, vamos lá, salve aí, por favor. Eu sou do rock, eu sou do ACDC, eu sou do Iron Maiden. As crianças já entram no carro hoje e falam, papai, põe o Back in Black. Qualquer uma do Iron Maiden. Desde Wasting Love, Fear of the Dark. Ou então qualquer uma do Guns N' Roses, que foi da minha adolescência. Eu vou perder o show aqui em Manaus, porque eu vou viajar no dia. Eu vou viajar no outro dia e comprei. E do Guns N' Roses eu vou fazer uma parte. O nosso grande amigo, o Paulo Eduardo, que é anestesista, uma vez eu fui botando música do Guns N' Roses e ele me esculhambando. Esculhambando, porque ele é mais classical. É, porque ele é... Aí eu falei assim, olha, você tem que entender que é o seguinte, na minha adolescência, eu saí do New Kids on the Block pra ouvir Sweet Iron Maiden. Então assim, cara, pra mim, isso era rock na veia. E depois você vai beber do ACDC. Você vai estudar um ano e um ano. mas assim, a gente tinha que começar e o berço nosso foi desse daí. Marcos, queria te agradecer demais, meu amigo. Valeu, obrigado pelo seu tempo e graças a Deus deu certo. É um prazer. O próximo passo da ACDC é o nosso vinho novamente. O que aconteceu? Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado. 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 Obrigado.